Louro 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 Meu amor gostava de ver a novinha doção Na televisão ele passava de olhando Pender um quarto, um gato pra montar um paredão E tocar forró lá no meio do sertão Meu amor gostava de ver a novinha doção Na televisão ele passava de olhando Pender um quarto, um gato pra montar um paredão E tocar forró lá no meio do sertão Quando o velho corrução na novinha se aproximou Fazendo o rebolado A pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar um véi Desça novinha, desça pra matar um véi Desça novinha, no paredão do vovô Fazendo o rebolado A pressão do velho baixou Desça novinha, desça pra matar um véi Desça novinha, desça pra matar um véi Desça novinha, no paredão do vovô Fazendo o rebolado A pressão do velho baixou Louro, sobra, maçã, jifu Bora sim, bora Loura do Sul Segura, vai Desça novinha, desça pra matar, vai Desça novinha, desça pra matar, vai Desça novinha do paredão do ovo Lá sendo o rebolado, a versão do rebachou Desça novinha, desça pra matar, vai, vai Desça novinha, desça pra matar, vai Desça novinha do paredão do ovo Lá sendo o rebolado, a versão do rebachou Bota a porra ou peça, negaram dançar, menino Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu de paz tenta mais uma vez, amor Me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém Ninguém quer amar, tá bom do jeito que tá Teu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu de paz tenta mais uma vez, amor Me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo de fazer feliz Investe em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Isso é Lourinho dos Teclados ao vivo Lourinho dos Teclados, Sorró, Sequência Musical Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir tua mãe, eu vou pedir teu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu E Vantec Formática Eu falei Vantec Formática Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas um pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir tua mãe, eu vou pedir teu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar, amor e o resto cuido eu Pode deixar que vai servir Bora, Miri, cerveza Olha aí, gravações, Guaracaba do Norte Lourinho, nosso teclado, sequência musical Bora, Lourinho Dona Julielson Bora, Carlos Não aceito o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na tua boca tá bem doce Quem ouve palavra não ouve sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Eu tô falando por aí que eu estriei E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Não aceito o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na tua boca tá bem doce Quem ouve palavra não ouve sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá escondendo por dentro Tá escondendo por dentro Eu tô falando por aí que eu estriei E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Tá escondendo por aí que eu estriei E eu tô mal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Lourinho dos teclados Sequência música ouvida Tá escondendo por aí que eu estriei E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Tá escondendo por aí que eu estriei E eu tô mal E eu tô mal E eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já me sou de esquecer Covindo o saclado Sequência musical Paredão do Raimundo Pesquita e Bado Ronial do Rio de Janeiro Chegou o fim de semana eu vou ligar meu paredão Te levar novinha pra mexer meu paredão Chegou o fim de semana eu vou ligar meu paredão Te levar novinha pra mexer meu paredão Atenção novinha vem do que vou dizer Atenção novinha aí do que vou falar Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com o bumbum Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Te levar novinha pra coxir meu paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Te levar novinha pra coxir meu paredão Atenção novinha aí, no que vou dizer Atenção novinha vai, no que vou falar Kika, 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 bate com o bubom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bubom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Ei, Telefloridos, Teclas, pra qualquer lugar do Brasil Basta ligar, olha só 997-23-5504, é isso mesmo 997-23-5504, e leve o lourinho dos teclados Sequência musical pra qualquer lugar do Brasil Bora sim, bora, puxa o sonho aí menino Puxa, 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 puxa Kika, 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 bate com o bubom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bubom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Olha aqui, kika, 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 bate com o bubom no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bubom Kika, 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 bora simbora Alô meu patrão Luciano, bora eu lá, galera O chão de você é o Tabosa Glória do século da século esse musical Porra pra ser boa, tem que ser do interior Eu tô chamando a bota e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar Poeira levantando e nós voltando pra torar Porra pra ser boa, tem que ser do interior Eu tô chamando a bota e a poeira levantou A mina tudo doida, tudo querendo dançar E logo todo pra torar Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Eu tava levantando e nós no meio do desanteio Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Ero, 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 bobo, gosta do piseiro Eu tava levantando e nós no meio do desanteio Olha o balançar, amor, forró, menino Forró pra ser bom, tem que ser de dar e eu Cantou chamada a porta e a poeira levantou A mina é tudo doida, tudo querendo dançar Poeira levantando e nós voltamos pra atorar Forró pra ser bom, tem que ser de dar e eu Cantou chamada a porta e a poeira levantou A mina é tudo doida, tudo querendo dançar E nós voltamos pra atorar Eiro, 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 povo gosta do pincelho Eiro, 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 povo gosta do pincelho Poeira levantou e nós no meio do desabido Eiro, 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 povo gosta do pincelho 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 Bora, simbora, bora, simbora, bora, simbora Eiro, 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 povo gosta do pincelho Eiro, 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 povo gosta do pincelho Eiro, 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 povo gosta do pincelho Poeira levantou e nós no meio do desabido Glorinho dos Céclados Sequência musical, viu? Alô, Sorato, galera da Besão Pai do Júnior na Museu, ah! Rio de Janeiro, Pai do Júnior Surtada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Isso é o professor amigo que tu fez lá em casa Tava lembrando de vocês, mano, em mim Surtada, tada, 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 tada Só quero te ver, eu não estejo pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Se que eu me amarro na tua sentada Oh, 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 menina assurtada Sinto teu gafume quando eu tô na estrada Não resisto a tua cara de salvada Fica aqui comigo, eu quero te ver pelada Oh, 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 oh Surtada, tada, 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 tada Ela é uma de raba Só quero te ver, eu não estejo pelada Não me importa a hora, pode ser Surtada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que tu fez comigo, que tu fez lá em casa Oh, 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 oh Tava lembrando de vocês, mano, em mim Surtada, tada, 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 tada Ela é uma de raba Só quero te ver, eu não estejo pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que eu me amarro, mas você nada Oh, 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 oh Menina sapada Sinto teu gafume quando eu tô na estrada Não resisto a tua cara de salvada Fica aqui comigo, eu quero te ver pelada Oh, 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 oh Menina assurtada, tada, 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 tada Ela é uma de raba Só quero te ver, eu não estejo pelada Não me importa a hora, pode ser Olha sim, para no forró É forró de verdade, não, tu, meu menino O negócio aqui é diferente O outro no ciclados Forró sequência musical Alô, Célio Alves Fora, Matheus Araújo Cara, show de Santa Rosa A novinha tão evoluído Ela já tá subindo de nível A novinha tão evoluído Ela já tá subindo de nível Tá vicia, tá nesse bagulho E vai fazendo o bicho Vai, 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 danadinha Vai, senta com maldade Vai, vai, danadinha Vai, 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 danadinha Vai, senta com maldade Vai, vai, danadinha Vai, vai, danadinha Vai novinha, vai novinha Vai novinha E que tu bebe Que tu fica sonhadinha E vai novinha Vai novinha, vai novinha E tu bebe Que tu fica sonhadinha Se atar nesse bagulho E vai subindo de nível Vai, 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 danadinha Vai, senta, senta Vai, danadinha Vai, 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 danadinha Vai, senta com maldade Vai, vai, dananinha, vai A novinha está evoluindo Ela já tá subindo de nível A novinha está evoluindo Ela já tá subindo de nível A vicia tá nesse bagulhinho Vai subindo de nível Vai, vai, dananinha, vai Senta com maldade Vai, vai, dananinha, vai Vai, vai, dananinha, vai Senta com maldade Vai, vai, dananinha, vai Vai novinha, vai novinha, vai novinha E que tu bebe que tu fica sonhadinha E vai novinha, vai novinha, vai novinha E que tu bebe que tu fica sonhadinha A viciada nesse bagunho vai fubindo, vai, 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 danadinha, vai, senta com maldade, vai, vai, danadinha, vai, vai, danadinha, vai, vai, danadinha, vai, vai, danadinha, vai, senta com maldade, 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 vai, vai, danadinha, vai, 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 danadinha, vai, senta com maldade, vai, 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 Vai novinha, vai novinha, vai novinha E que tu bebe que tu fica sonhadinha E se já tá nesse bagulho vai subindo vem Vai, vai danadinha vai, sinta com maldade Vai, vai danadinha vai, sinta com maldade Vai, vai danadinha vai, sinta com maldade Vai, vai danadinha vai Música Eu vou deixar ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o uso Com ela nos braços fazendo assim Eu vou deixar ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o uso Com ela nos braços fazendo assim Com ela nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta Eu vejo só o uso com ela nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Eu vejo só o dorinho Com ela nos braços fazendo assim Eu vou deixar ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o uso com ela nos braços fazendo assim Eu vejo só o uso com ela nos braços fazendo assim Eu vou deixar ser besta E arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só o uso com ela nos braços fazendo assim Ai, 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 ai Quando olhei no quarto, o neto tava em cima nela Eu fui dar uma volta É o neto, é o primo do chãozinho Quando olhei no quarto, escutei só o gemido Ai, 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 ai Eu vejo só os outros com ela nos braços Sendo assim Ai, 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 ai Eu vejo só os outros com ela nos braços Bota a forra pra esse lugar, vai, vai E olha ela, olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela É pura sedução Acende rebolando com o bolo do paredão e olha ela Olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela É pura sedução Acende rebolando com o bolo do paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão e olha ela Olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela Novinha, acende rebolando com o bolo do paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão Marquinhos Rocha Gabriel Academia Geração Saúde E olha ela E olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela É pura sedução Acende rebolando com o bolo do paredão e olha ela E olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela É pura sedução Acende rebolando com o bolo do paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão e ela bate O bolo do chão e ela desce com a mão no paredão e olha ela Olha ela Filha de papaizinho veio dançar na favela e olha ela É pura sedução Acende rebolando com o bolo do paredão e ela bate O bubom do chão e ela desce com o bubom do paredão E ela desce com o bubom do paredão Celo ouro dos teclados Sequência musical Bora ver o Jô C.B. L. John, L. John, L. John, L. John Olha, chegou o fim de semana, o de Zandino tá chegando Aluguei uma casa, tá curto esse ano Vou levar um anão, duas cegas intrigadas Dois a bomba, barra, querem quatro dias de chibar Chegou o fim de semana, o de Zandino tá chegando Aluguei uma casa, tá curto esse ano Vou levar um anão, duas cegas intrigadas Dois a bomba, barra, querem quatro dias de chibar Pachaca, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Pachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Olha, cachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Pachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Maridão, Raimundo Mesquita Bá, no Rônia, bota pata nesse negócio Alô, Fernando Pai Gonçalo Olha, chegou o fim de semana, o de Zandino tá chegando Aluguei uma casa, tá curto esse ano Vou levar um anão, duas cegas intrigadas Dois a bomba, barra, querem quatro dias de chibar Chegou o fim de semana, o de Zandino tá chegando Aluguei uma casa, tá curto esse ano Vou levar um anão, duas cegas intrigadas Dois a bomba, barra, querem quatro dias de chibar Cachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Olha, cachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, venga, maridão, loló É vim, vem com a mulher e vou pra putaria só Lourinho do Ceglados é a sequência musical Lourinho Produções e Aventos Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga e chora pedindo meu perdão Vem por um milhão, vem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Vem por um milhão, vem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois jogam fora os meus sentimentos Se estiver em outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez é humano Errar outra vez é engano Mas se um dia você me liga e chora pedindo meu perdão Vem por um milhão, vem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Mas tem por um milhão, tem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Mas se um dia você me liga e chora pedindo meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Se você me prometer que pra sempre vai ser meu mozão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um tanto Tá ligado aqui, o véio é quem sabe mudar a atenção Quero tu pelada, botada no meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um tanto Tá ligado aqui, o véio é quem sabe mudar a atenção Hoje eu quero tu pelada, botada no meu colchão Marca pra nós te ver, deixa a marcha perder Hoje eu quero você, vem me ensaça fazer Do teu jeito, eu me amarro de quatro Joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, buvá De quatro, tu joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, buvá De quatro, tu joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, buvá Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um tanto Tá ligado aqui, o véio é quem sabe mudar a atenção Hoje eu quero tu pelada, botada no meu colchão Eu me amarro de quatro, tu joga o rabo, sequência de toma, 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 sequência de vá, buvá Balança essa bunda, balança, balança No teu jeito, eu me amarro de quatro Joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, buvá De quatro, tu joga o rabo, sequência de toma, toma, sequência de vá, buvá E claro, tu joga o rato, e claro, tu joga o rato É sequência de toma, toma, sequência de toma Rá, puxá, puxá, puxá Rá, puxá, puxá Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, vai ficar assim Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no quarto, no meu Embaixo do seu esredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, só sei de sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, só sei de sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se você for embora, agora vai ficar sem Amor, eu quero um filho teu Eu não sou contentei, nada valeu Para pra ver quanta gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no quarto, no meu Embaixo do seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, só sei que cê quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater, o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, só sei que cê quer de nós Eita, o negócio é bom, menino Celourinho dos teclados ao vivo Olha a sucesso, vem me amar Celourinho dos teclados Sequência musical, vivo Acontece, você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar em todas as suas vidas E sempre de precisar eu vou estar aqui Seja no dia ou numa noite Eu quero ter você bem gentil de mim Vem me amar 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 Eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais cegar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais cegar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Quero que em todas você esteja aqui Sei que vou te amar em todas as suas vidas E sempre de precisar eu vou estar aqui Seja no dia ou numa noite Quero ter você bem gentil de mim Vem me amar 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 Eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais cegar Vem me amar 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 Eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais cegar Vem me amar 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 Eu tô doidinho pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais Não quero não Vem me amar 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 Vem me amar